Fundada em 1927, a Strange Books já foi considerada o rei indiscutível das livrarias independentes da cidade. Muito famoso por lá são esses carrinhos de livros que ficam fora da livraria e sempre tem livros com desconto, porque eles acreditam que livros precisam ser baratos. Outra coisa super famosa por lá é esse arco-íris que fica logo da entrada, que é super colorido. E uma das características mais surpreendentes da livraria é que você encontra livros novos, livros raros e também livros usados. Em 1990, para vocês terem uma noção, a livraria tinha um acervo de mais de 2,5 milhões de livros. A livraria é considerada um ponto de encontro cultural porque une muito bem o novo e o antigo, misturando livros famosinhos do TikTok com literatura clássica e também funcionando como sebo. São estantes e estantes com livros incríveis, todos misturados. Claro que eu fiz minha comprinha, né?